Olá pessoal do canal, hoje vamos falar sobre a limpeza da gaiola da ave. Essa gaiola do faraó, ele é transferido para outra gaiola, para fazer uma limpeza boa, para poder lavar, meter a mão aqui. Ele não se importa, ele é manso, mas o certo é você tirar. Sei que tem muita gente que sabe disso, mas tem gente que não sabe, às vezes pessoas até já experientes, fazem isso, limpar com a ave dentro, lavar. Pode cair sabão no olho dele e tudo. Ele não tem como falar que está doendo o olho, alguma coisa assim. Então a gente tira ele de dentro, dá uma lavada, renova as comidas. Se você puder lavar mais cedo, porque eu já estou lavando já um pouco tarde, depois que lavar a gaiola toda, colocar ela no sol. Que o sol ele seca ela mais, mata alguma bactéria, alguma coisa para ficar nela. Então é isso. A limpeza dela aqui já está com as rações, mistura de ração. com argila aqui, com miletrozinho. E agora eu vou transferir ele para dentro de novo dela. Ele já está ali doido para vir para dentro da gaiola dele. Vou pegar ele aqui. Agora eu vou passar ele para dentro aqui. Vou pegar ele aqui. Vem, farol. Esse é uma ave já de uma certa idade. Ele já é bem velhinho. Mas é muito doce. Como é gaiola de coleira, o coleira não está dando certo. Já vai dar. Vai, farol. Ele está aí. Agora eu vou lavar a gaiola dos coleiros. Amanhã ele vai dar uma voltinha aí, né? Ele é muito manso. Eu poderia lavar a gaiola com ele aqui. Ele não se for. Posso colocar a mão na gaiola dele. Mas eu tenho um grande cuidado com ele. Não só com ele. Com todos os outros. Mas ele é o xodózão aqui. É o velhinho. O velhinho novo esse daí. É o velhinho novo. E é isso. Queria agradecer a todos que são inscritos no canal. Tchau. 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 Obrigado.